E eu te amo O que é que você tem que me deixa tão fora de mim? Por que tem que ser assim? E você me tira do ar Alô moçada! Quer aprender a dançar bandinha? Nós temos um curso Aprenda a dançar bandinha Com Rodrigo Scherer Informações, chame no direct Rodrigo Scherer Professor